A todos e a todas, cabe-me agradecer a vossa presença e agradecer sentidamente, nós no Bloco de Esquerda temos noção de que os oradores e as oradoras que temos hoje connosco e que as várias instituições que se fizeram representar aqui são quem mais sabe do património em Portugal e quem tem sido voz ativa e tem trabalhado nestas matérias. Agradecemos muito a vossa presença, estamos aqui para ouvir, se me permitem eu faria agora no início só umas brevíssimas notas, porque vocês é que sabem, estamos aqui para ouvir sobre algumas das preocupações que temos tido e algumas das incapacidades que sentimos ou dos perigos que mais antevemos, nos dirão depois também ao longo da tarde de hoje se temos razão ou se estamos a olhar para isto mal ou se há outras áreas para que não estamos a olhar e devíamos olhar e o Jorge Campos como sabem é o deputado do Bloco de Esquerda que está a acompanhar, que é responsável pelas áreas da cultura. Ele acompanhará a audição toda, eu infelizmente não poderei ficar cá toda a tarde e no fim também fará uma intervenção procurando, bem, sinalizar os passos que o Bloco de Esquerda poderá dar depois desta audição, porque a nossa ideia é que estas nossas conversas não sejam para nos sentirmos bem connosco próprios, mas que sejam depois operativas daquilo que fazemos, dos caminhos que temos que seguir. Há, julgo eu, um problema que o Bloco de Esquerda deve assumir, que é complexo, que é político de base, que foi, julgo eu, no quadro das posições conjuntas que foram feitas para a atual maioria parlamentar, a questão cultural estar ausente em boa medida. Existia um entendimento de que os programas eleitorais dos vários partidos, do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista, dos outros partidos também, tinham um entendimento sobre a necessidade de mais meios na cultura. E, como sabem, nós fizemos as posições conjuntas sobre os temas em que não havia entendimento, como regime conciliatório de despedimentos ou cortes nas pensões. E não fizemos sobre matérias, ou não especificámos as matérias e as metas, em que aparentemente existia entendimento. Somos obrigados hoje a reconhecer que esse entendimento era um entendimento que não existia, porque não foi possível, até agora, plasmar em orçamento do Estado, e portanto naquelas que são as opções sobre como distribuímos o que temos, o que juntos produzimos, um investimento maior na cultura. O Bloco de Esquerda não baixa os braços por essa matéria e nem considera que o assunto esteja encerrado. Digamos que estou aqui a reconhecer um erro de início com o qual vivemos e que combatemos ativamente, porque continuamos a considerar, e temos posto isso no topo das nossas prioridades, que é preciso existirem meios para a cultura em Portugal e que aquilo que foi promessa eleitoral de vários partidos tem de ser realidade no quadro da maioria que existe. Temos tido também alguma dificuldade em tornar as questões da cultura visíveis do ponto de vista público e, portanto, do ponto de vista político, ou seja, que as questões da cultura sejam encaradas como um problema que é do país e não um problema que é dos profissionais que dedicam a sua vida à cultura. E este é um problema grande, porque como nós sabemos, para haver avanços tem que a cultura ser encarada como um problema de toda a gente e não como um problema de um pequeno setor. Nós tentámos dar visibilidade a estas questões no Parlamento. Eu lembro que nós, com bastante dificuldade, devo dizer, nós conseguimos aprovar, o Jorge Campos propôs e foi aprovado por unanimidade no princípio deste ano, por exemplo, que os criadores artísticos cujas regras de financiamento estavam mudadas na Direção-Geral das Artes fossem ouvidas no Parlamento. Foi aprovado por unanimidade, mas só aconteceu à audição já no mês de julho, porque depois tudo foi feito para dilatar esse momento. E, portanto, temos tido aqui uma batalha difícil pela visibilidade de um setor que, quanto a nós, é essencial da própria ideia da democracia. E, por isso, também vos agradeço a presença, porque é essencial para fazermos esse caminho. Ou seja, não será em reuniões de gabinetes nem de comissão que conseguimos ultrapassar essa necessidade de dar absoluta visibilidade e muitos e muitas dos que aqui estão, das organizações que representam, têm dado voz pública a estas questões e isso é um trabalho extraordinariamente importante. Do ponto de vista do património, nós identificamos dois problemas novos, duas novas pressões e dois problemas antigos por resolver. Como disse, poderemos estar ou não errados, estamos aqui para ouvir, para compreender como devemos olhar para estes problemas. Um problema novo é a enorme pressão do turismo sobre o património. Não estamos aqui para dizer que o turismo é um problema para o património, não é isso, mas se não se encarar os desafios que o crescimento do setor do turismo traz à questão do património, estamos mal. E, quando eu falo destes desafios, não falo só dos desafios inerentes ao desgasto do património, por exemplo, por ter muitos mais visitantes. falo também dos interesses imobiliários e especulativos sobre o património. Não por acaso, o programa Revive foi desenhado como foi, como sabe o Bloco de Esquerda fez um projeto de resolução para parar o Revive e avançar em algumas garantias do ponto de vista do debate público, dos programas de uso, das garantias do património que fosse relacionado a privados. Só uma parte desse projeto de resolução é que foi aprovado, outra parte não foi. E há uma enorme pressão, não só do Estado Central, mas também das autarquias, para que se permitam e facilitem todo o tipo de negócios com o património por via, com privados. E este é um problema grave, e é um problema gravíssimo porque todas as decisões que são tomadas hoje, com base nesta enorme pressão económica, são decisões que depois têm efeitos de décadas sobre património, que têm séculos, como aliás sabem muito melhor do que eu, e portanto é um problema grave. A este problema novo junta-se um outro problema novo, que é nunca os serviços estiveram tão fragilizados. Nunca houve tão poucos técnicos com tantos dossiers. Nunca foi tão difícil acompanhar as intervenções que são feitas no património, que são pensadas ou que são planeadas como hoje. Eu não estou a dizer que o problema não viesse de trás ou que não houvesse problemas diferentes, e já vou falar dos problemas de sempre. Mas do nosso entender, sente-se hoje como nunca se sentiu, o depalperamento dos serviços face às exigências que os serviços têm, ou seja, a pressão que houve do negócio imobiliário e do turismo corresponde também à época da maior fragilidade dos serviços técnicos. E portanto nós estamos num caldeirão perigosíssimo para tudo o que foi feito. Isto acontece em cima dos problemas de sempre. E os problemas de sempre, para lá do problema orçamental de que já falei, do nosso ponto de vista, são dois, já os debatemos aliás com muitos de vós, noutras ocasiões. O problema da própria tutela do património e da forma como ela foi desmantelada e portanto como de facto é cada vez mais difícil que o saber científico e o parecer técnico tenha lugar nas decisões que são tomadas, o que para nós é um risco fortíssimo e portanto a questão da tutela é uma questão que não está resolvida e que a cada dia que não é nada feito se fica pior, se fica mais frágil e há depois também o problema antigo de não se pensar o património com as comunidades onde ele está inserido. Continua a existir uma visão de fechamento do património como se o património existisse para lá das populações, para lá das realidades concretas. Não existe diálogo, não existe capacidade diálogo com as comunidades, não existe envolvimento, não existem programas de uso que tenham a ver com a apropriação que as comunidades devem fazer do seu património, que é aliás a única forma de o proteger a longo prazo. As populações sentirem-no como seu e poderem ter programas de uso que tenham sentido para cada época histórica, porque julgo que nenhum de nós defende que o património seja fechar coisas numa vitrine, isso seria o pior no que diz respeito à ciência, ao conhecimento, à cultura, à emancipação, à democracia e portanto precisamos não só de uma tutela mas precisamos de uma outra visão sobre qual é o próprio papel do património e do seu diálogo com as comunidades, que seguramente existe também gente, porque quando não há gente fica o autoritarismo de quem tem o dinheiro para tomar a decisão em qualquer momento. É seguramente preciso serviços capazes para se fazerem os diálogos necessários com as populações, pensar, haver capacidade de criação. Portanto, o que nós diríamos é, precisamos de soluções novas, tanto para os problemas de sempre, como para os problemas novos, porque os problemas novos tornaram os problemas de sempre mais gritantes. E para terminar, nós estamos muito preocupados com o que está a acontecer com o património e quando olhamos o que será o património daqui a alguns tempos, porque tememos que se corra o risco do património em Portugal e eu bem sei que quando eu digo património é uma coisa imensamente vasta e portanto estou a usar a palavra com um simplismo até um pouco desastroso, mas enfim, a minha ideia é não falar muito tempo, quem cá está fala. Mas o problema é, não estaremos nós a condenar o património, nas suas diversas formas e portanto isto não é igual, a uma das duas realidades, ou disnes ou abandono. Ou seja, a confluência dos novos problemas e dos velhos problemas no património, se nada for feito, não significa que nós ou vamos ter património preservado de forma artificial, sem contacto com as populações e que de facto as populações nem têm acesso porque é feito para o visitante de fora e nunca para quem faz parte daquela realidade cultural e portanto várias disnes que podem ser interessantes do ponto de vista da receita a curto prazo, mas a longo prazo são efetivamente uma destruição da própria ideia cultural e de conhecimento que o património encerra e ao património que não é possível transformar em Disney, o abandono, como vemos por exemplo no património arqueológico subaquático que é talvez um expoente máximo neste momento de uma situação de destruição aos nossos olhos, não digo que não haja outras, mas que entra pelos olhos adentro. Ou seja, se nós não resolvemos, se não for possível criar uma nova forma de olhar para o património com mais meios seguramente, reconhecendo o papel científico e técnico que devem ter os profissionais da área e uma tutela que reconheça esse papel com os meios para o fazer e com uma nova forma do património se ligar à comunidade, não uma forma autoritária, mas uma forma de diálogo permanente, o que nós tememos é que daqui a alguns anos o país seja reduzido a isso. Haverá a Disney disto e a Disney daquilo e haverá o que foi abandonado e terrivelmente acabou destruído ao longo do tempo. E eu julgo que se já vamos tarde para atuar, tarde demais iremos se não atuarmos agora. E portanto, em boa medida, para o Bloco de Esquerda estas matérias são matérias da maior importância, são matérias que temos posto no debate orçamental e no debate das políticas públicas, mas a vossa presença e o pensamento que têm e a evolução também face aos riscos novos, julgo que é essencial para podermos informar aquilo que vamos fazendo. Uma coisa que temos a certeza, para defendermos aquilo que sempre defendemos, não podemos defender sempre da mesma maneira. Quando a realidade muda, também a forma de abordar tem de mudar e este momento, esta audição é também sobre isso. Não retiramos as propostas, não rejeitamos as propostas que fizemos, as conversas anteriores que já tivemos juntas e aquilo que defendemos, mas temos a perfeita noção de que faz novas pressões, novas geometrias de todo o tipo. Precisamos seguramente também de atualizar as propostas, de lhes dar força para podermos ter esse património que nós achamos que deve ser vivido, que sendo do passado, terá também de ser seguramente do futuro. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigada.